Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, voltando com o nosso bordão tradicional, ontem o clima estava mais tenso, mas agora a gente volta as nossas atenções para o campeonato brasileiro, jogo contra o esporte no domingo, um jogo de uma importância muito grande por toda sequência que o Atlético vem vivendo aí na temporada, eu acho que tem alguns temas bem legais para a gente abordar sobre esse jogo, que realmente virou um jogo de uma importância assim que não se imaginava, quando você vê a tabela do campeonato brasileiro, você imagina, putz, o jogo contra o esporte na Arena da Baixada vai ter esse peso? Beleza, o jogo contra o esporte na Arena da Baixada ganhou esse peso, então vamos lá, vamos abordar as várias visões que a gente pode olhar desse Atlético e esporte, porque cara, primeiro ponto assim, eu acho que pior que Atlético e Cascavel, muito difícil esse jogo ser, né? Então eu acho que já vai ter uma boa vontade do torcedor que viu um jogo muito ruim nesse meio de semana, mas dentro desse jogo muito ruim, algumas situações aconteceram e vamos começar essa linha cronológica, né? Porque gostei da atuação do Jadson, cara. Acho que o Jadson não é um jogador pra ser tão descartado quanto vem sendo. Nos últimos jogos do campeonato brasileiro não vem rendendo tanto, não vem rendendo tanto. É justificável a ausência do Jadson no banco de reserva em alguns jogos do campeonato brasileiro? É justificável. A questão é, ele pode ajudar, cara. No final das contas ele pode ajudar, ele tem um pensamento à frente, ele tem uma boa bola parada, sabe? Ter o Jadson ali no banco pode ser interessante. Outro jogador que eu gostaria de falar, o autor do gol, o Eric. Acho que é o momento pra se cogitar de verdade a utilização do Eric. A gente vai pegar um time que joga extremamente fechado desde a temporada passada, o jogo reativo e um jogo quase de retranca é a base do jogo do esporte. Eu não tenho nenhum problema disso. Se eles conseguirem os objetivos nele se retrancando, irmão, é problema dos caras. Mas não sei se tem porquê a gente utilizar um Richard, que é um jogador claramente mais defensivo, sendo que o Eric vem tendo bons momentos, assim. Sei que ninguém foi maravilhosamente bem no jogo contra o Cascavel, mas o Eric faz o gol, consegue ajudar ali em vários momentos na saída de bola, entra bem contra o Palmeiras. Então cada vez mais eu acho necessário a gente começar a cogitar o Eric, tendo mais minutos nessa equipe titular pra trabalhar melhor a bola com o Christian. Repito, meu meio campo ideal passa sim pela entrada do Eric no lugar do Richard junto com o Christian e a gente não vai ter alterantes, né? A gente ainda vai falar sobre isso, sabe? Então eventualmente provoca assim essa questão do Eric, que foi outro jogador que eu acho que querendo ou não acaba sendo um destaque no jogo outro esporte. Jogadores da base, tá na hora ou já passou da hora do Antônio começar a utilizar mais os jogadores da base. A entrada de Jader no time titular já dá uma resposta muito significativa, já dá uma resposta muito legal, só que a gente viu o João Pedro Moura entrando no jogo, que vinha sendo complicado, atuando bem nas entrelinhas, tendo uma porcentagem de acerto muito grande nas ações, até mesmo o Juninho, o volante, entrou bem. Então tá mais do que na hora do Atlético dar o braço a torcer e falar irmão, preciso utilizar minha base, tá na hora de utilizar esses jovens jogadores, meus reservas não vêm correspondendo, eu posso conseguir essas alternativas pra entrar no segundo tempo, pra melhorar a equipe, pra qualificar até mesmo a equipe titular? Onde você tem talento? quer no CT do Caju, quer olhando pra base, sabe? Então acho que o jogo contra o Cascavel foi um jogo ruim, mas ele evidencia alguns fatores assim que podem ser levados em consideração. Vamos falar também da semana de treino. É um Atlético que finalmente, principalmente os jogadores da equipe titular, conseguem trabalhar melhor, conseguem ter um momento de parar, pensar, consertar os erros. Qual a minha expectativa depois dessa semana de treino? Principalmente uma defesa mais arrumada. A gente sabe, e o Antônio sai do jogo contra o Palmeiras repercutindo muito isso, que a defesa do Atlético, ela precisa de um acerto pro clube voltar a ser competitivo no Brasileirão. O Atlético vem sendo competitivo em alguns momentos das partidas, mas a campanha deixou de ser competitiva faz tempo. Então, pra isso precisa arrumar defesa. Então espero que um clichite venha contra o esporte, que não tem um ataque bom, inclusive é um dos times com menos aptidão de atacar no futebol brasileiro, né? Então essa é minha primeira expectativa. Segunda expectativa é ver os reforços entrando com mais fluidez, já tendo trabalhado com grupos, já conhecendo melhor seus companheiros, sabe? Eu falo principalmente do Fasson na defesa, acho que o Fasson já tá merecendo alguns minutos, sabe? Dá pra gente entender como esse jogador pode contribuir com a gente. É um zagueiro de uma melhor saída de bola, como eu falei, a gente não vai ser tão exigido, vai ter muito pouco espaço na frente, então a gente vai ter que começar a construir desde lá de trás, sabe? E o Fasson é esse cara. O Pedro Henrique é um cara que tem uma saída de bola ou pelo menos vem tendo muito ruim, sabe? Então quem sabe um Fasson fazendo a dupla com o retorno do Thiago Helena pode ser interessante, sabe? Um Pedro Rocha entrando, já que não tem o Terence, traz o Jader pro meio, bota o Pedro Rocha, sabe? Ou traz o Nicão pro meio, bota o Pedro Rocha. Você pode deslocar ali, pode fazer algumas alternâncias táticas entre os jogadores da sua linha de três, pra que você consiga botar o Pedro Rocha desde os primeiros minutos e ele já ir adquirindo o ritmo. A gente sabe que o foco do Atlético não é o Campeonato Brasileiro, mas a partir daí a gente tem que preparar no Brasileiro os jogadores pra eles chegarem prontos nas Copas. Então a utilização desses dois reforços junto com uma consistência defensiva melhor, eu acho que pode ser dois pontos que a gente vai constatar depois dessa semana de três. Óbvio, um time mais descansado. O Atlético principal não vinha tendo essa semana faz muito tempo, desde quando a gente começou a levar gols, né? Talvez, me apegando na superstição, essa semana de Campeonato Paranaense, ela fecha um portal que foi aberto lá atrás desde aquele jogo contra o Grêmio, sabe? Então essa questão de um time mais descansado pode ser importante também. E no final das contas, cara, a gente falou disso tudo, mas uma recuperação no Campeonato Brasileiro e uma construção de um novo Atlético também são pautas importantes nesse jogo contra o esporte, sabe? Recuperação no Campeonato Brasileiro depois de uma sequência muito dura, muito desgastante de derrotas, eu acho que são derrotas entendíveis, assim. Derrotas de um Corinthians que vem reagindo, derrotas de um porra, de um Palmeiras que é um time muito qualificado, sabe? Aí você vai falar, ah, mas São Paulo e Cuiabá não tem justificativo. Cara, o time super focado no jogo contra a LDU ali, então eu acho que passando pano, realmente, vocês gostam de usar esse termo, passando pano dá pra entender, mas tudo tem um limite, cara. A gente não chegou ao limite com o Carlos Eduardo, a gente chegou ao limite com essa má fase do Campeonato Brasileiro também. Eu não tenho mais ninguém pra botar um ponto final nessa má fase se não for o próprio Atlético. Então é olhar, beleza, não estamos conseguindo render, não estamos conseguindo render. Isso é fato. A partir desse momento, cara, vamos nos recuperar. O poder mental é muito forte. E você botar isso como objetivo de uma arrancada super possível, que tem esporte, tem América Mineira, tem juventude, como os próximos adversários, eu acho que é preponderante, assim, pro Atlético realmente buscar a reabilitação. E falando desse novo Atlético que vem se reconstruindo, assim, como eu falei, os reservas colaboraram bem, mas é um Atlético que pode ter o Eric como titular, e eu vou bater muito nessa tecla. Você pensar no meio campo de mais fluidez pra não ter tantos problemas na saída de bola. Um novo zagueiro, sabe? O Façom. Você pensar em um Jader cada vez mais consolidado. A entrada de um Pedro Rocha, a consolidação de um Bissoli. Então, querendo ou não, o Antônio, ele tá repaginando um Atlético com o caminho andando, sabe? Então, cada minuto em campo, assim como cada minuto de treinamento, é muito importante. Então, acredito que o jogo outro esporte vai ter uma pressão grande. O trabalho do Antônio corre perigo? Não acho que corre, nem acho que deva correr. Eu acho que a gente precisa botar a mãozinha na nossa consciência e acreditar que é um treinador que trabalha em cima de adversidades. Tem erros, tem erros. Mas eu espero que depois dessa semana, pelo menos, alguns desses erros sejam consertados. Que a defesa apresente o melhor nível, que os jogadores da base recebam mais minutos. Não tem nenhum motivo pra gente não ver o João Pedro Moura sendo relacionado no jogo outro esporte. Só o João Pedro Moura, beleza. Mas não tem nenhum motivo, é mais uma alternativa, é mais um reforço que se ganha. Sabe? Da mesma maneira que o Jader entrou e deu uma resposta, confia, acredita no João. O Jader soa de um nível bem abaixo, tudo bem. Existem jogadores da base e jogadores da base. A gente tá pedindo que você acredite no que dá uma resposta boa. Chega o momento da temporada que você tem que agir por respostas. O Carlos Eduardo não tá jogando nada? Não bota o Carlos Eduardo. O João Pedro Moura tá jogando futebol? Bota o João Pedro Moura. A gente vai até preparar um vídeo mais elaborado sobre isso, porque tá na hora da gente falar realmente sobre esse assunto base, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Muito bom dia. Daqui a pouquinho tem live, vídeo e tudo mais.